No centro do chamado, Mohamed Saeed, Humberto Conceição. Grande combate. Primeiro round, Mohamed Saeed. Agora estou tranquilo, estou pela esquerda. Na frente, Humberto Conceição. Rodando Mohamed Saeed, saindo o raio de ação de Mohamed Saeed. E aí, Mohamed Saeed, saindo o raio de ação. Olha a guarda em cima, olha a guarda em cima. Humberto Conceição e Mohamed Saeed, grande combate aqui na categoria médio. E aí, um golpe de vaso de Humberto Conceição, que aguenta firmemente. Guarda, guarda, espera. Sai, Mohamed Saeed! Troca de volta, não vai mexer, não vai mexer. Aê, boa! Olha o diretor de volta, Mohamed Saeed. Senta com ele, Mohamed Saeed. Levanta a guarda, garota. Outra guarda, senhor, Mohamed Saeed. Show! Show! Direto, direto, Mohamed Saeed. Direto, direto, Mohamed Saeed. Direto, direto, Mohamed. Direto é um cruzado. Ô! Gente... Aplausos . . . . e na vó e aí ... ... ... ... ... Baixa! Eita! Dois, dois, dois! Ficareiro, espectacular! Ficareiro! Moura! Ficareiro! vai cair no Mohamedes volta Mohamedes cair que aguenta bravamente o jundador de calção verde Muito forte o doutor não vai sair. Mas ele volta pro combate o Beto Conceição, porque ele quer ir embora. Ele quer ir embora sem esperança. Ele vem, começa aí. Não é um deles, é um é um bom Roberto, está aí olha! Vai ir, está na cor, ele sai! Vai ir, vai, vai... Vai, 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 vai! Vai! Vai, 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 vai! Doutor, vai! Isso não vai sair. Doutor caiu! Humberto Conceição lança o projetor no chão, talvez para tomar um pouco de fôlego, mas cair, homem cair e está aí embatido. Pumba! Cai obede! Pois houve! Baixom! utsa! Boa! Bó! Bó! kommenco! Comeacht! will ya Launchs! Vamos abaixarem Cody Botheca derives! Wima Lie Ghost! Vou despedir agora Calma! não dá certo Um piloto na parte abaixo dele Pô, bêbado Vai aqui an... Aí grande luta, grande luta Aí porra Pá, bêbado Vai lá na parte abaixo dele Vai lá na parte abaixo dele Vai lá pra ir lá pro rio Olha o tempo, juiz. Tá marcando ali, pô. Tá marcando ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.